Games em Mídia Digital é na CRG Games e usando o cupom GAMERLIO ganhe descontos. O melhor preço é na CRG Games. Link na descrição. Espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo de Gears 5 aqui no canal GAMERLIO GAMES. Em primeiro lugar, quero agradecer a você que está acompanhando por aqui, a você que já jogou, já sabe, já viu em outros canais maiores e ainda assim vem aqui prestigiar o nosso gameplay. Muito obrigado pela sua parceria. Galera, vamos continuar aqui agora do Ato 2, né? Terminamos o Ato 1. Muito frenético, muito zica. Gostei muito do que eu vi. O game aparentemente está mesmo maior e, caras, a qualidade, meu, lá em cima. Então venha curtir comigo. Não se esqueça de deixar o seu like. E se você ainda não for um inscrito do canal, fica aqui. Dá uma olhada, espia o nosso canal, veja o conteúdo, veja os vídeos, participe de uma live gostando. Se inscreva, vai ser incrível poder dividir o meu gameplay com você todos os dias, tá? Lembrando também que está rolando sorteio no canal de Ghost Recon Breakpoint. Você não pode ficar de fora. Está muito fácil de participar e o link está na descrição, beleza? Quer ajudar o canal na linha de frente? Ajudando com um valor, cara, meu, muito pequenininho, o Liu a melhorar a qualidade do seu trabalho? Velho, o botão Seja Membro está aqui embaixo. Vai lá, agradeço de coração, beleza? Então bora lá continuar do Ato 2, Gear 5. Vem comigo! Vamos logo com isso. O tempo é curto aqui. Kate! Vamos levar ele junto? Tem, claro. Por que não? Beleza, bora aí. O que você tem contra o Jack, afinal? Além de passar metade da vida fugindo de robôs da CGO, nada contra. Viu? Eu falei que não era você. É ela. É ela. Olha só que coisa linda. É a dor de cabeça de novo, né? Não. Eu estou bem. O Jack não quer papo com vocês. Por que ele não decidiu isso? Aí, é ela. Você é que sabe. Não permitimos armas da CGO aqui. Passem pra cá. Você sabe quem era meu pai? Quem era minha mãe? E me admira ver você com a CGO. Vai entender. Cara, a gente não vai te dar nada. Só... Faz o que eles dizem. Você é que sabe. Tá. Pegarão quando estiverem de saída. Deixa passar! Ele tá no campo de vapor. Vê se não cria confusão. Ele que decide. Sabe, convencemos vários forasteiros a se juntarem e lutarem pelo CGO. Mas... Acho que essa situação toda vai ser bem complicada. Pois. Eu tô com certeza. E aí, nossa. É a CGO. Boas vidas. Agora vaza. Aí, CGO. Quer dar uma cheirada nisso? Pede tanto quanto vocês. É, o problema é que não teve graça. Morre, Patrista. Morre! Seguei ele! Seguei o Patrista! Bom, mãe, teria vergonha de você. Salvei. Não, não. Não vai. Tá falando sério? O Jenner entrou para a CGO? Por quê? CGO! O chefe tá por essas portas. Lá no campo de vapor. Beleza. Entre. O campo de vapor fica descendo a colina. Não tem erro. Energia grátis. Merda, você tá bem? Tá bem, tô bem. Não cega perto. Por favor, vai ter que... Ei, fascistas. Aqui. Ha, ha. Os fascistas tão vindo. Os fascistas tão vindo. Mãe, mãe. Vem ver. São os fascistas. Mason, a gente não fala isso na frente dele. A gente não tem problemas, por favor. Ué, por que é ruim que a gente... Você é o único amigo que eu tenho agora. Por aqui, sr. Mentira. É, bastante. Desculpa. Ai, merda! Porra, a mão de salina. A desgraçada vai embora com a nossa... E se a gente tá contregar... E se a gente tá com medo... ... ... Ese é o único amigo que eu tenho pra lá... E aí... Tudo bem? E aí... Tá bom. Beleza. É que me dá raiva Todas as esponjões Ei, tá tudo bem? É, tá tudo bem Vamos para o campo de vapor Ok Então esse lugar todo está funcionando com energia geotérmica? Parece que sim Faz sentido, mas é muito buraco para acabar Parece que esse vermelho, eu não estou feliz Ei Com tanta gente da CGO por aí para fazer isso Jamais pensei que mandaria você Devem ter achado que você ia me ouvir E o que acha? Precisa de uma decoração nova É para mantê-los afastados Está dando algum resultado? Não foi tão bom Minha mãe morreu porque achou que dava conta sozinha Então vamos lá Expulsa a gente Mas daí eu vou voltar Para enterrar o que sobrou de você e do povo atrás das muralhas E acho que você sabe disso Merda Qual a frequência dos ataques? Ultimamente todo dia Fazem isso todo dia Não conte com isso Tio, a gente precisa de mais munição Peguem o que acharem Até lá usem vacas Muitos Qualquer coisa Porra Os caras invadem Não batem Todo dia Passaram pelo mundo mais fácil Atirem neles Presa Flash Presa Tem mais vindo Tinha algum aqui? Tô chegando Cara Ah, mano Seu cor Qual é o próximo dia Pra se meterem com a gente? Se meterem Olha pra onde a tira Vai servir Estamos vertendo medo neles Caramba Caramba, velho Tio, acabamos com eles Então vamos abrir o portal Temos que cuidar dessa vila inteira Agora sim Caramba Caramba Vai morrer Te peguei Tio, ele já era Vamos Antes que a gente perca mais alguém Oscar Você precisa vir também, cara O seu povo não merece isso Não tem mais arma nenhuma Caramba, velho Eu odeio pegar essa arma O que vai ter que pegar? Armadilha de choque Estão arranhando a porta Pega armadilha de choque Tive uma ideia Armadilha de choque Eletrifica o chão da porta Vou deixar eles entrarem Ah, olha aí Nova habilidade pro Jack Legal Bora Estão esperando o que, molecada? Caramba Mire para o chão Ah, tá Que legal isso, cara Vamos lá Cuidado, molecada Mais Swarm vindo Mais uma vez Vamos acabar com eles Quem é o próximo? Não tem mais Ajuda! Tá abrindo fogo! Pois que porra foi essa? Não, puta que pare, não! Olha aquilo, mano! Tem que cair, não é? Peguei ele! Ai, merda! Acaba com isso, antes que mate mais alguém! Tá abrindo! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não é assim! Não dá pra descansar! Temos que terminar isso! Cara, que droga! Obrigada, John! Cara, eu tô ferido! Torque pra te ajudar aqui! Acho que já é! Tio, acabou? Mas não sei se importa... Vai levar meses pra se recuperar disso! Mais um motivo pra você vir com a gente! Ainda temos que salvar o resto da vida! Vamos! Beleza, armadilha de choque! Jack, armadilha de choque! Valeu, Jack! Vamos! Caramba, velho! Nós estamos aqui do que precisa! Tem um grupo cercado, Chef! Certo da oficina! Molecada! Temos que dar cobertura! Ferme! Desgraça! O que é que tu tá falando? Isso é... Isso é for armadilha de... Que massa! Vai mostrar pra vocês! Sabe, eu não tenho arma ali na barriga. Boa, Jack! Não tem arma em lugar nenhum. Não tem. Agora sim. Humilhação! Nos salve! Vamos ajudar eles! Chegamos! A gente tem um super atento, mas o único que sabe dirigir foi levado. Não tem negócio de olhar. Toma, cabalho! Ah, lembrou. Já era, mais duro! Já era! Eles não podem vencer! Vamos lá! Beleza, garagem livre. Avançando! Avançando a e aí! Nunca achei que diria isso, mas valeu, Sejão. Que dia de perda a gente tá tendo, Llegou o comboio de evacuação, tá sendo massacrado no portão principal. Tamo indo. Vai, suor me chegando, não dá pra ajudar o comboio até a parte da bíblia. Ah, vai. Ah, vai. Ah, vai. Ah, vai. Ah, vai. Ah, vai. Tio, acabou. Saia. Então vamos lá ajudar o seu comboio. É, não dá pra... tem que sair. Tá, como que eu chego lá? Aqui, opa. Vamos lá, abre. Caramba, meu. Será que eu vou ter que buscar a Máquia e vim com ela? Ela não vai subir aqui. Vamos, temos que dar o fora daqui. Será que sobe? Nossa, tá detonado o combozinho, velho. Não, cara, não é combozinho. Vamos. Vamos, temos que sair daqui. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Putz! Não! 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 O que é isso? O seu destino é esse. O que é isso? Não tenha medo. Ô, louco! Ô, louco! Ô, louco! Ha! Ah, acredito. Que bizarríssimo! Que bizarrice, mano. De novo. Não! Não! Vem de ser seu! Sai da minha família! Caralho, que bizarrice! localizei! Vem de ser o único... Minha, solta! Aro, Spine, Forcius! Não podem vencer. De novo. De novo. Por isso. Não consigo. Não dá pra parar. Caramba. Vai, tudo. Cusão. Tomei aqui. Chiu. Gates. Oh, meu Deus! Kate! Não! Não, 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 não! Kate! Kate! Você não pode olhar. Você não pode ver isso. Eu sinto muito. Sinto muito. Valeu, JD. Por ter aparecido. Claro. Será que não é melhor tirar essas pessoas daqui? Daí. Pega leve, tá? Não, faz dar certo. A gente tem que ir. O que você... O Oscar morreu, cara. Dá um tempo pra ela. Ela vai ter um tempo no Raven. Qual o seu problema, hein? Del, a gente tem que ir. Eu não vou. Como é que é? Já tem meses que eu tô tendo uns sonhos. Pesadelos. Mas acho que eram mensagens. O quê? Tem. Algo acontecendo comigo. Era da sua avó? Chega. A gente vê isso depois. Faz. Reúne o pessoal. Preciso de ajuda. Tem um lugar no norte. Acho que suas respostas estão... Não, para! De jeito nenhum. Nós temos ordens. Você vai comigo. Mas que droga, vocês dois! Eu vou com ela. Olha, se você sumir, a Jin vai notar. Certo. Vou dar as coordenadas ao Jack. Não, Cabo. Você volta comigo pra Nova Efira. E essa é uma ordem direta. Bom, Capitão. Foda-se a sua ordem. Não é problema seu. É coisa minha. Preciso corrigir isso. Aí, cuidado com ela. Aquele colar. É um símbolo locusti. É, e daí? Ela nunca se voltaria contra nós, eu sei. É porque ela morreria por nós. Eu sei disso. Mas e se a decisão não for dela? Ah, não. Ah, não. Bom, é só a gente agora. Então, o que é que tem aqui? Um jeito rápido de sair dessa bosta. Ei, se quiser ontem, sabe? A gente precisa ir agora. Precisa sim. Beleza. Então, precisamos de voos. Beleza. Pegar tudo que a gente tem direito. Beleza. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Cara, olha esse barulho aqui embaixo E aí, Kate, sabe onde fica a luz? Aqui Vamos nessa Marcos passou pro Jack as coordenadas de uma instalação ao norte Nova esperança Nova esperança Que agradável Beleza, a gente tem que ir Cara, que louco Cara, olha isso Ah, eu controlo o Del então Beleza É, eu tenho que focar no Del e não nela, beleza Cara, que bagulho louco Demais, demais, demais Uh Olha isso, cara E tem sido uma bela distração Tá Olha, eu vou ficar bem Só é difícil acreditar que o meu tio se foi Sim Tá sim Mesmo assim, obrigada por perguntar como eu me sinto Valeu por pilotar Tão cansativo quanto parece Muito obrigada mesmo Meu, que divertido, velho Esse Gears Tá superando todos os meses destetivos Sinto muito pelo modo como o JD te tratou lá na vila Ele só Ela Você é a última pessoa que precisa se desculpar por ele Aí, para, para Tem um portão à frente E, pelo que parece Essa parede é bem recente também Definitivamente a nova CGO Mano, adorei isso aqui Olha, que da hora Certo, vamos dar uma olhada e achar um jeito de abrir isso Olha, eu já falei esconder um segredão de você Mas eu não sou diferente Você contou o seu segredo Ele não Certo Tá bom Tá, e para abrir os portões Abra os portões Para o bote, ok Come Ei, olha lá É nova esperança? Não As coordenadas do Marcos ficam a nordeste Não parece longe Só precisa abrir caminho para o bote Sabe o que me deixa puto? Ver o JD todo amiguinho do FAS Tipo Como isso foi acontecer? O Jim colocou eles em lições juntos por meses Se esperava o que? Cara, e aí Investiga as coordenadas E tem como fazer isso? Como que investiga a coordenada? Deixa eu ver se isso aqui é bom É, isso é bom Vou trocar Pra lá Tem alguma coisa ali Tem alguma coisa ali Tem alguma coisa ali Dá uma olhada O Jack acabou de achar o mapa da área Oh, legal Beleza Onde nós estamos? Nova esperança Tá Mas eu tenho como dar a volta, será? Caramba, pelo jeito o bagulho é gigante Coordenadas da velha instalação de pesquisa Nova esperança Escondida na região montanhosa do norte Tyrus Fornecida por Marcos Investiga as coordenadas Bom Aqui não temos como entrar Então Ah, ou dá pra abrir Ah Vamos lá E agora É só uma tranca magnética O Jack abre isso Vamos lá, Jack Abre isso Jack, é tudo isso Legal 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 Olha Guardar Ah, que legal Ok Vamos lá, meu amigo Vamos do show Já mandar real pro C Fica aqui Marcar Vambora Vambora Tava pensando numa coisa JD e o acampamento 2 Acha que o Marcos sabia? O que ele fez, é isso? Isso Acho que ele sabia Você viu como ele reagiu? Eu vi Isso Explica muita coisa Galera, que louco, mano Nossa Já voltou pra Nova Efira? Acabei de descer Nossa Tá perto de Nova Esperança? Quase Duvida Como vamos saber Quando chegarmos lá? Oficialmente Nova Esperança nunca existiu Era conhecida como Depósito de Remessas do Jameson Fique de olho nos rastros E siga-os Rastros Certo Vamos dar uma olhada Pra ver se tem alguma coisa boa pra cá Tem Bom É um chegante Pra quem gosta De lugares improvisados Não quero Bom, se bem Que eu posso até pegar isso aqui Ok Vai ser bem E deixar no bot Agora Seja lá Quem viveu aqui Já se foi Quase Tem Lá vamos Deixa eu ver O lugar Onde nós temos Que fica pra lá Bora Claro Claro que vamos dar uma olhada Cara Vou olhar Tudo 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 Colocionado E lá na frente E lá na frente Nada 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 Vamos lá Vamos lá pro final Da trilha Você me dirige Eu vejo atrás Kate As coordenadas estão depois Daquela ruptura Hora de estacionar essa coisa É isso? Tem certeza? Digo Sim Deve estar no meio Dessa floresta Bora lá Mal havíamos desviado Da invasão Do Swarm A nossa nova casa Freddy Levou o bala De um maldito Dibi No depósito Jameson Pra que você está aqui CGO? Ele está morto Apenas Noscro e eu Agora Que desastre Combinei com Noscro Vamos tentar chamar A ajuda pela manhã Preciso verificar As torres de rádio Vamos começar Pela Pela mais ao norte Talvez uma delas Ainda funcione Não garanto nada Noscro fica me perguntando Lena Por que nós partimos? Por que achamos Que seria melhor? Mas eu não tenho Uma resposta Eram da vila Do meu tio Lina e Noscro O diário diz Que quando o novo Acampamento foi destruído Eles fugiram pra cá E foram atacados novamente Devíamos tentar Encontrar com eles Falar do meu tio Bel Por aqui Marcos Não tem instalação nenhuma Só uma floresta Confia em mim Daí A Jean sabe desse lugar? Todo primeiro ministro conhece E todos fazem a mesma coisa Colocam guardas E tentam manter em segredo Segredos, é Tá rolando muito disso Ultimamente Me avisem quando chegarem perto Controle desligando Del A tempestade está se aproximando Tô Ótimo É ótimo E lá vamos mais Outro bloqueio da CG A gente está no 10 Você Confiaria em você agora Vixe, mano Essa menina Tá ficando zoada Tá bom Jack, pulsa até um Del Casuamos Forasteiro, CGOS, Warn Todos já passaram aqui Menos a gente Tem alguma coisa em frente Vamos conferir Bom, é o lugar Mas a entrada Tá bloqueada Vamos achar outro caminho Por aqui E está Amerta Cuidado Gelo Gage Del Só uma coisa Quando entrarem Vocês vão desculpar Poder ser jogado Com o caminho Marcos O sinal tá caindo É a tempestade Não para Temos que achar nova esperança Aqui Aqui em cima Aqui em cima Olha Olha A instalação Vem ali Olha Vem ali Vem lá Cuidado Mas Vem ali O que você está? A gente vai subir. A gente vai subir. A gente vai subir. A gente vai subir. Ah Tem sua arma aqui também ou não? Não, não vai Granada de fragmentação Ai, não chega Então entra logo Se ajuda a abrir isso Boa, Jack, vamos Gate, Nel Estou ouvindo Sim, entramos Prédio central, eu acho Vocês tem que achar os laboratórios Enquanto o corredor extenso Ou uma porta a circular no fim Tá, a gente avisa quando encontrar Banheiro Banheiro Olha a outra Caramba, quanta coisa Zyto Del, passei um caminho Não se procurando Vai circular também Parece que explodiu Ah, é mesmo Na verdade fui eu Tinha esquecido E agora? Bom, achei outro jeito de entrar O laboratório tá cheio de tanques de êxtase Aí vocês vão saber Tanques de êxtase Entendido Tá legal, você ouviu Marcos Temos que achar outra entrada Ah, claro Acho que temos um problema Aham, um problemão mesmo Aham, um problemão mesmo Aham, um problemão mesmo Poxa Ah, a cabecinha Calma na pulsa Ah, vai proteger a cabecinha. Oh, louco. Oh, louco. Bravo. Bicho brabo. Caraca, bicho brabo. Não, não, não. Quase, quase. Não. Quase, quase, quase. Cai. Cai, safari. Eita no chão. Eita. Caraca. Caraca. Uh, olha isso. Nossa. Olha isso. Nossa. Velho, isso é brabo demais. Não troco você. Ah, ele tem tempo também. Adioso. Ok, vamos. 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 Ah, é. Me ajuda a erguer. Se espremei, amigão. Você também. Certo. Eles não são tanques de estado. Mas o que eles são? Nada bom. Eles acertam. Corram aqui. Vamos acabar a corrida. Sem dúvida. Vem aqui. Su, está quietinho aí. Boa. Você, por favor. Vem aqui. Su, está quietinho aí. Boa. Su, por favor. Eu tenho a outra. Ah, tenho. Beleza. Dá para acabar com ele fácil. Seba. Vem. Desceba. Que delícia. Vem. Toma aí. Moleque. Pode vir, cabra. Pode vir. Corrompido. São. Vai tomar todo mundo, ó. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Vai tirar essa arma aí, cabra. Aí. Pode vir. Quem é a próxima? Não. Não? Ó. Não. Não gosto. епresenta. Beleza. Cara, adorei aquele bagulho lá do Warden. Preciso demais aqui. Não, cara. Morreu. Ninguém. Tá, estamos seguros. Mais cuidado, tem mais vazamentos de gás. Parece até que alguém não quer que a gente entre. Notou isso agora? Vai lá, meu amigo, dá uma proteção aí. O corredor é depois desse gás. Certo, vai para o outro lado. Merda, as malditas corrompidas. Vamos pegar eles de sentido. Tá, tô aqui. Então vamos lá. Rá de mim, eu te faço des inimigos. Olha a Deus, eu te faço mal. Esse é meu eu vejo aqui. Fique no chão. Não tem pra onde essa merda foi. 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 E eu sei que tá merda foi. Não tem pra onde essa merda foi. E a merda foi. E você deixa piper fogo até logo ela que eu вел. Não tem pra onde essa merda foi. Não tem pra onde essa merda foi. Não tem pra onde essa merda foi. Mas não tem pra onde essa merda foi. Cara, que lugar bizarro Não tem nada, não? Beleza Aqui Parece que o Niles tinha uma cobaia favorita Cara, que bizarro Sala de observação Monitorar a voz da criança Que repugnante Tudo isso É, coitadas das crianças Marcos Quem era esse Niles? O que ele fazia exatamente? Os dados eram restritos Mas ele era ligado aos locustes Ou seja, tem a ver com você Bizarro, bizarro, bizarro Tudo bizarro Tanques de estase Marcos, achamos o laboratório Ótimo Ótimo Mas é melhor evitar esses tanques Por quê? O que tem lá? Os frutos iniciais e raivosos da pesquisa do Niles São os Cyrus Da última vez que vi Eles estavam meio irritados Irritados Ótimo Encontrem o Niles Ele deve estar perto Opa Ah, mano Revoada, velho Afinou Deixa eu arrumar essa câmera aqui E aí Ei Eu tô começando a achar aqui esse Niles Não é um bom cara ligão Vamos Acho que eu tô pronto Pra conhecer esse tal Niles Então Tem ideia do que vai perguntar pra ele? Tipo A sua conexão Acho que eu vou perguntar sobre esse negócio de Crianças aprisionadas primeiro Ok Nada mais isso E depois? Depois vai ser O que tudo isso tem a ver comigo? Nada Beleza, Marcos Conseguimos Procure um jeito de ativar o construto Aê Aê Bote o capacete de alumínio Marcos, não deu certo Vocês estão ouvindo? Tá bom Nós vamos ouvir? Vocês ouviram? Você está ouvindo? É o Niles mesmo Continua louco depois de tantos anos Jack Vem aqui e pegue os arquivos que puder Olá Seu danadinho Onde é que vai pegar algum vírus estranho dessa coisa? Não sei Só Dá uma limpada nele quando acabar Ah, merda A maioria dos arquivos está corrompida Mas Vários mencionam uma coisa chamada Kadar Tem ideia do que seja? Não Mas eu tenho Vou pedir pro Bert checar O que foi isso? A verdade Vamos, Jack A limpeza final Já começou? Bebou? Eliminada? Não Assim Vamos Como me disseram uma vez Bom sonho Eita Eita Pega Não Não Vem Não Vem 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 Sobre Certo Cuidado Pega Vem 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 O Jack pegou o dado suficiente daquele maluco? 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 Cara, já acho que bugou também no reload, cara Bom, tenho ouvido bastante gente reclamar sobre esse segundo ato Nego que perdeu o save Nego que teve o jogo bloqueado durante a gameplay do segundo ato Eu não sei, eu não sei se é isso que tá acontecendo comigo Mas aparentemente tá tudo bugado mesmo Vou continuar jogando, não tem problema, gravando pra vocês Mas, bom, já como passamos, né, já mais que uma hora, bem mais que uma hora Vou preparando por aqui o vídeo, tá bom, vou encerrando por aqui E assim que eu conseguir retomar A gente traz, eu trago aqui o conteúdo pra vocês Pessoal, muito obrigado a cada um que acompanhou até agora Continua aqui, mesmo, né, como eu falei no início Já vendo em outro lugar, voltou aqui com a gente Meu, obrigado, obrigado de coração Espero que vocês sejam gostando Não se esqueçam de deixar o like Que fortalece o nosso trabalho, assim, meu Absurdamente, beleza? Compartilhem com os amigos Comentem aqui também E continuem acompanhando Não se esqueçam também de seguir o Lio nas redes sociais Principalmente no Twitter Que é o lugar que eu sou mais ativo, beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Sem banho, espero Valeu! Tchau